Este final de semana foi bastante tranquilo aqui na cidade de Juína, como também em todo o CR. Apenas duas ocorrências de Maria da Penha, onde o suspeito foi devidamente conduzido para a delegacia. E uma ocorrência também, lembrando que as três ocorrências no módulo 6, uma ocorrência em que o filho ameaçou e agrediu a mãe. Até o presente momento ele não foi localizado pela polícia militar, então cabe à polícia civil dar continuidade nos trabalhos de investigação. E ele estava com uma arma adaptada, calibre .22, fez disparo contra a mãe. E apenas essas ocorrências, até o momento, é uma cidade muito tranquila nesse momento. E na região? Na região, neste final de semana foi encontrado um corpo em Aripuanã, agora no período da manhã, porém ainda não temos maiores detalhes para estar falando a respeito da situação. Nós sabemos que a polícia militar tem também uma viatura, uma equipe que acompanha essas mulheres que sofrem violência doméstica. Sim, nós temos a patrulha Maria da Penha, que após o atendimento, o primeiro atendimento, a patrulha Maria da Penha permanece com o contato direto com a vítima, e a vítima também tem um contato direto com os policiais envolvidos. Em caso de necessidade, a patrulha está sempre disponível e pronta para atender a solicitante. Esses casos de Maria da Penha, que o senhor mencionou aqui, são já pessoas que têm medida protetiva ou não? Nós não tivemos essa informação até o momento, apenas que a vítima entrou em contato via 190, e a guarnição foi atender a ocorrência, mas ainda não tivemos a informação sobre o suspeito, como o casal tem costume de conviver, se há crime, se há violência ou não. Legenda Adriana Zanotto